Quando a gente fala de ações, tem muita gente que não tem temor, não tem medo nenhum de investir em ações. Sabe por quê? Porque as ações são o investimento mais conhecido da Bolsa. E aí muita gente acha que investir na Bolsa é a mesma coisa que investir em ações. E as pessoas não têm medo de investir em ações. Na verdade, elas têm medo de investir em ações. Mas como elas estão com uma dor, porque estão com baixa rentabilidade, estão vendo o seu dinheiro parado, sem crescer, sem ter rentabilidade nenhuma, perdendo para a inflação, elas vão lá e querem investir em ações, porque é o investimento mais conhecido. Agora, quando surge o dólar como uma alternativa de investimento, quando surge o dólar como uma alternativa de investimento, muita gente olha para o dólar e fala o quê? Vinícius, está maluco. O dólar está 5 e pouco. Como que eu vou investir em dólar se está no maior patamar da história? Isso vai dar errado. Sabe desde quando que eu escuto isso? Desde que o dólar estava 3 reais. Eu escuto, eu leio comentários nas redes sociais. Você é maluco? Está falando para as pessoas sobre investimento em dólar? Que o dólar vai cair, está no maior preço da história. Aí o dólar foi a 3,50, 4, 4,50, 5, 5,50, 5,99. E eu continuo levando pedrada. Mas eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu não fico chutando para onde o dólar vai. Eu sei para onde ele pode ir, tanto para cima quanto para baixo. E eu armo os meus investimentos para eu não depender se as ações vão cair ou subir, para eu não depender se o dólar vai subir ou cair, para eu conseguir ter resultado. Eu consigo ter rentabilidade independente do que está subindo, do que está caindo. Por causa da estrutura montada. Eu consigo ter rentabilidade. Eu consigo ter rentabilidade.